O skate me coloca em movimento quando eu estou nas minhas viagens, quando eu estou indo representar o país em competições importantes. Quando eu estou com as minhas amizades, andando de skate, manobrando, eu acho que é isso que me movimenta. Sou a Camila de Ciara, sou skatista, tenho 22 anos e sou de Brasília. O skate me ensinou que a gente tem que estar sempre persistindo em tudo que a gente vai conseguir, tanto quanto na manobra que a gente está aprendendo, quanto nos obstáculos novos que vão aparecendo na nossa vida. Então, acho que a persistência é o skate, por objetivo, foco. Eu acho que o skate tem tudo a ver com a corrida de rua. Está sendo um desafio muito incrível, assim, porque eu nunca tive a oportunidade de correr, ainda mais 5km, então é muito desafiador. Eu estou muito empolgada com isso, que vai me ajudar bastante nas pistas de skate, que seria na competição que vai ter agora e nas próximas competições. A questão de foco, dedicação, união, persistência, objetivo. Estar representando o skate feminino é gratificante, assim, sabe? Representar todas as meninas que andam de skate e as novas gerações que estão por vir. Então, acho que isso é muito importante. A cada campeonato que eu participo, a cada medalha que eu ganho, a cada troféu que eu ganho, acho que isso incentiva várias meninas que me veem como inspiração nas pistas. Então, acho que representar as mulheres também no esporte, acho que é muito importante. Eu acho que isso inspira várias pessoas começarem a fazer o que é o skate ou outro esporte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.